Você está construindo uma ponte para a nova Terra. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a uma nova consciência. Saudações, nós somos o Conselho Arquituriano. Temos o prazer de nos conectar com todos vocês. Estamos ouvindo todos os seus pedidos e sabemos o quanto todos vocês querem não apenas ver as mudanças que querem ver em seu mundo, mas também reconhecemos quantos de vocês querem fazer parte dessas mudanças. Vocês são os agentes de mudança. Vocês são os únicos a questionar tudo e a imaginar um novo mundo. Um mundo onde todos vivem em paz e harmonia. Este é absolutamente o mundo para o qual você está se movendo. Alguns já experimentam este mundo em suas mentes, em seus corpos, em suas emoções e em seus campos de energia. Eles não estão escapando do mundo real de citação. Não citação ao fazer isso. Eles estão criando o novo mundo e construindo uma ponte com seus próprios corpos, com suas próprias energias e psiquês. Aqueles de vocês que estão despertos estão aí para servir a um propósito muito importante na Terra. Você está aí para iluminar o caminho. Você está aí para guiar, liderar pelo exemplo e abrir portas para pessoas que de outra forma não teriam sido abertas. Vocês podem fazer isso e estão fazendo isso. E vocês são necessários aí agora, mais do que nunca, para serem os mostradores do caminho, os portadores de luz, para serem aqueles que reconhecem a verdade de que vocês são todos um aí na Terra e que não há razão para estarem divididos ou mesmo para se sentirem divididos. É hora de mostrar aos seus companheiros humanos o que é possível. E você faz isso compartilhando suas histórias, compartilhando seus dons, dando esse salto de fé e fazendo o que sempre quis fazer para ganhar a vida. Torne-se o curador, o treinador, o guia, o canalizador que você sabe que é e não espere que ninguém lhe dê permissão ou lhe envie um convite. Quando você segue o seu coração, você está seguindo a orientação interior. Você está, então, vivendo a sua verdade e vivendo em alinhamento com o propósito da sua alma e com a fonte. Tudo o que você oferece é de valor. Cada momento que vocês passam aí na Terra, vocês estão sendo úteis e, ainda assim, vocês têm que ser fiéis a si mesmos, a fim de criar essa realidade ao seu redor, a fim de construir uma ponte para a nova Terra. Você deve estar vivendo a sua verdade, tanto quanto você pode ser, tantas vezes quanto você pode ser e sem desculpas. Você não precisa hesitar por um momento na busca de sua realidade ideal, mas você precisa dar esses saltos de fé. Você precisa reconhecer que a consciência está se expandindo, que as pessoas estão acordando e que você está aí para fazer parte disso. Você está aí para ajudar e, no fundo, você sempre soube como fazê-lo, como ser o seu verdadeiro eu. E mesmo que você possa ter outros ao seu redor, que simplesmente não entendem, que simplesmente não entendem porque você está interessado em todas essas coisas, você pode e seguirá sua orientação interior de qualquer maneira. É apenas uma questão de tempo e o tempo acontece de ser agora. Nós somos o Conselho Arquituriano e gostamos de nos conectar com vocês. Por Daniel Scranton Respire profundamente e acolha a mensagem dos amados arquiturianos no seu coração. E você pode usar o mantra Eu sou o amor de Deus manifesto neste planeta agora. Eu sou a luz, a verdade e a liberdade. Reconheço-me na essência do Cristo em que me transformei. Gratidão está feito. Beijos de luz violeta no seu coração. Gratidão no seu coração. Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto